Você sabe qual é a maior barreira que alguém enfrenta quando espera um milagre? Eu vou te contar isso na palavra de hoje. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida! Que as bênçãos do Deus Pai, Filho e Espírito Santo sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família neste dia. Me deixa te dizer uma coisa. Hoje é o dia que Deus escolheu para renovar a sua fé e a sua esperança. Hoje é um novo dia. A palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Então alegre-se na certeza de que essas misericórdias estão sendo renovadas sobre a sua vida. E então você pode contar com o favor de Deus, com a bênção de Deus. Não permita que o inimigo invada a sua mente com pensamentos de derrota, com pensamentos negativos, de acusação, de desaprovação. Hoje é o dia que o Senhor fez para você. Hoje é o dia que a sua vida pode tomar um novo rumo. Hoje é o dia que você pode experimentar o milagre de Deus. E isso está nas suas mãos, porque a vontade de Deus é que você tenha um dia abençoado, um dia feliz, um dia de conquistas. Então, não deixe qualquer ideia contrária negativa tomar a sua mente, porque isso é coisa do inimigo. Isso não vem de Deus. O desejo de Deus é que você possa hoje ter um dia de vitória, de conquistas. Tome sobre a sua vida essa palavra. Eu quero fazer uma oração agora para preparar o seu coração, para que você possa receber uma palavra revelada de Deus. Para que você possa se aquietar. Para que nenhuma distração impeça que você receba essa palavra. Quer receber essa oração? Então, eu preciso te pedir para você escrever nos comentários aqui o seu nome. Aproveita, deixa aqui alguma coisa nos comentários para aqueles que vão ler, para aqueles que vão passar por aqui também. Eu observei esses dias com muita alegria que alguns irmãos e irmãs, eles fazem questão de colocar sempre um comentário positivo, cumprimentando as pessoas que estão chegando aqui no canal, desejando um bom dia. Faça você isso também, porque tudo aquilo que você vai semeando, depois você vai colher. Então, semeie bondade, positividade, tudo aquilo que é bom. Tá bom? Que Deus te abençoe. Escreva aqui nos comentários. Ah, aproveite, já se inscreva no canal. Não custa nada, é de graça. Basta clicar na palavra inscrever-se, ativa o sininho para você receber as notificações e aperta no sinal de gostei e no joinha. Isso me ajuda muito. Eu quero orar com você agora. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, nesta hora santa e bendita de oração, eu apresento diante do teu altar a vida de cada uma dessas pessoas e peço a tua bênção sobre todas elas. De forma especial, eu peço, meu Deus, afaste da mente e do coração dessas pessoas tudo aquilo que é contrário à tua vontade, ao teu desejo. Afaste agora da mente dessa pessoa toda a distração, toda a palavra contrária, toda a incredulidade. Senhor, afaste dela toda a dor, todo o desconforto, para que assim todas essas pessoas possam te oferecer toda a atenção que o Senhor merece. Porque o Senhor é digno de toda a nossa atenção. E assim, meu Deus, eu te peço, fale com cada pessoa. Revele no coração dela a tua vontade e aquilo que é necessário para que ela possa experimentar o teu milagre. Assim, eu oro e peço, em nome de Jesus Cristo. Amém! Louvado seja Deus! Depois que eu te entregar essa palavra, quero fazer uma nova oração, colocando diante de Deus, diante do altar do Senhor, todas as áreas da sua vida, pedindo por cura, libertação, restauração, pedindo por portas abertas. Então, fique até o final para você receber e tomar posse desta oração, desta palavra profética sobre a tua vida. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro digital Os Sete Bons Conselhos A Palavra de Hoje Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, versículos de 36 a 42. Está escrito assim, Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. O seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhe, Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Amém. Louvado seja Deus. O texto de hoje trata de um milagre. E que milagre, hein? O milagre da ressurreição. E eu preciso, antes de qualquer coisa, meu irmão, minha irmã, te falar sobre o principal propósito do milagre. A palavra nos mostra isso no último versículo que nós lemos, o de número 42. O principal propósito do milagre aparece aqui quando o texto diz, Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Talvez você se pergunte por que aconteciam tantos milagres extraordinários nos tempos do Novo Testamento, nos tempos de Jesus e dos seus apóstolos. Aqui está uma das respostas. Porque era necessário que tais sinais maravilhosos acontecessem para que o mundo pudesse conhecer Jesus. Para que o mundo pudesse ver em Jesus não apenas um bom homem de Deus, não apenas um grande profeta, mas sim o Messias, o enviado de Deus, o Cristo de Deus. Aquilo que o Espírito Santo revelou a Pedro quando Jesus perguntava quem dizem as pessoas que eu sou? aí uns diziam ah, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. E aí Jesus voltando-se a Pedro diz e vós quem dizeis que eu sou? Pedro tomando a palavra diz tu és o Cristo o Filho de Deus. E aí Jesus diz bem-aventurado és tu Simão Barjonas porque não foste carne e sangue que te revelou mas o meu Pai que está no céu. Então o principal propósito do milagre era revelar em Jesus a figura do Messias do Cristo de Deus. Bem agora é correto afirmar que hoje não acontecem mais milagres como acontecia na Bíblia nos tempos do Novo Testamento não não é correto você dizer que não acontecem mas eu creio que é correto afirmar que não acontecem na intensidade que aconteciam naquela época porque era necessário hoje nós temos algo para autenticar aquilo que Jesus representa que é a sua palavra quando nós pegamos a nossa Bíblia nós temos um documento histórico que prova que Jesus é o Filho de Deus agora os milagres continuam acontecendo em menos intensidade mas acontecem e aqui esse milagre aconteceu de uma forma que nos chama atenção note que a primeira coisa que esse texto nos mostra é que essa discípula chamada Tabita ou Dorcas ela foi uma pessoa que construiu uma história que fez com que ela pudesse alcançar o respeito e o afeto das pessoas porque ela viveu se doando ela viveu se solidarizando com as pessoas tomando as dores daqueles que eram menos favorecidos e aquilo que ela podia fazer dentro dos seus recursos ela o fez ao ponto de que quando ela morreu as pessoas ficaram inconformadas então o primeiro ensinamento que esse texto nos traz é que nós devemos imitar essa discípula nas atitudes que nós tomamos no dia a dia que nós saibamos também nos condoer das dores dos que estão a nossa volta se solidarizar com eles e fazer aquilo que nos cabe estender a mão aquele que precisa agora nesse texto nós observamos algo interessante que aconteceu aqui um milagre extraordinário mas para que esse milagre acontecesse algo precisou acontecer antes uma barreira foi removida para que eles pudessem vislumbrar o milagre e hoje eu quero deixar aqui com você meu irmão três ações três conselhos três ensinamentos para que você assuma para a sua vida que vão te ajudar a experimentar o milagre de Deus a primeira ação é crer em Deus aqueles discípulos demonstram isso não enterrando Dorcas quando eles viram que ela morreu eles lavaram e deixaram na num lugar eles não enterraram porque eles esperavam receber um milagre eles acreditavam que Deus que Deus poderia mudar aquela situação e com isso eu e você aprendemos que às vezes diante de algumas situações na vida nós não podemos rapidamente ir enterrando ou ir desistindo dos nossos sonhos dos nossos planos dos nossos projetos nós precisamos crer que Deus ele pode mudar uma situação a segunda ação que nos ajuda a experimentar o milagre é esperar em Deus a primeira é crer em Deus a segunda é esperar nele e eles demonstram isso mandando chamar Pedro eles não apenas acreditavam que Deus podia mudar aquela situação mas eles esperavam nisso e sabendo que havia por ali um representante de Deus passando por aquela região então logo eles pensaram nós cremos que Deus pode mudar isso e esperamos que ele faça isso então vamos chamar Pedro e ali eles executaram a sua fé e a terceira ação para experimentar o milagre é essa e talvez uma das mais importantes guardar sua fé note que eles mandaram chamar Pedro mas não falaram o porquê não alardearam e por que é que eles mantiveram segredo por que é que eles não explicaram isso tem uma razão eles não anunciaram o ocorrido provavelmente para que ninguém atrapalhasse aquilo que Deus estava para fazer e aquilo que eles esperavam em Deus eles esperavam que Pedro orasse e que aquela mulher ressuscitasse e eles para que não tivessem nenhuma influência negativa de incredulidade eles não falaram nada a não ser aquele que podia sendo um representante de Deus mudar aquela situação então eles não contaram nada a ninguém a não ser aquele que podia fazer alguma coisa e aqui está um dos maiores ensinamentos para mim e para você temos um problema para resolver temos uma crise temos uma situação que necessita de uma ação de Deus então vamos comunicar isso somente a Deus ou a alguém que possa em nome de Deus nos ajudar porque aquilo que mais atrapalha a realização do milagre a maior barreira que alguém enfrenta quando espera um milagre é a incredulidade note que Pedro quando chegou no lugar ele imitou Jesus lembra do episódio com a filha de Jairo que também havia morrido e chamaram Jesus para ir ressuscitá-la no meio do caminho quando Jesus estava indo apareceu alguém dizendo não não incomode o mestre porque ela está morta e Jesus não deu ouvidos foi em frente chegando na casa muitos riram dele ele colocou todo mundo para fora do quarto e ficou somente com os seus discípulos e com os pais e ali ele operou o milagre porque o milagre para acontecer ele não pode sofrer a influência da incredulidade porque a própria bíblia nos conta no evangelho de Marcos que Jesus chegou a um lugar e ali não pode fazer nenhum milagre por causa do que? da incredulidade deles então afaste da sua vida a incredulidade mantenha segredo das coisas que você precisa resolver conte somente a Deus e a quem pode resolver e agora me permita orar com você querido Deus nesta hora de oração eu te peço ajuda nos a ter sabedoria para afastar da nossa vida toda a incredulidade afastar de perto de nós tudo aquilo que seja uma barreira um empecilho para o teu milagre Senhor eu te peço agora cura os enfermos os acamados os desenganados pela medicina estenda tua mão agora que pode curar que pode sarar e vai curando meu Deus glorifica o teu nome operando milagres na vida destas pessoas eu peço portas abertas àqueles que estão desempregados endividados numa crise financeira eu peço a restauração dos casamentos relacionamentos eu peço Senhor em nome de Jesus Cristo faz um milagre na vida destas pessoas alguns estão ó Pai numa situação em que precisam de um milagre urgente então eu te peço socorra essa gente meu Deus alcance-os com o teu milagre Senhor de forma especial eu oro também pelos meus ofertantes pessoas bondosas generosas que tem semeado no teu reino e com isso elas me ajudam a socorrer os aflitos os necessitados os missionários aqueles que estão em clínicas de recuperação buscando uma nova chance meu Deus visita os meus ofertantes com prosperidade com abundância de recursos que eles possam ser surpreendidos com portas abertas com recursos com recursos que vêm de todas as partes afasta deles o devorador afaste deles tudo aquilo que possa causar prejuízo e coloca oportunidades para eles ó Pai que cada ofertante possa receber infinitamente mais do que aquilo que ofertou que o Senhor possa socorrê-los com paz com saúde com prosperidade com força com sabedoria que eles possam prosperar em tudo que empreenderem Senhor ajude os meus ofertantes a ter uma vida plena abundante que eles vejam o fruto da sua semeadura que eles tenham uma colheita farta riquíssima em bênçãos espirituais e materiais toca no coração de outros para que também sejam ofertantes nessa obra para que mais e mais pessoas se levantem para semear no reino de Deus e colher as bênçãos dessa semeadura assim eu peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré amém se você sentiu um desejo de ser ofertante nessa obra mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante para esse número que está aparecendo 43 9 2 0 0 1 29 73 essa também é a nossa chave PIC celular se você quiser fazer uma oferta deixe Deus usar você como instrumento abençoador ou abençoadora nessa obra e que Deus te retribua abundantemente louvado seja Deus que o seu dia seja repleto de paz alegria e muito ânimo se você tiver tempo para ver mais um vídeo está aparecendo um vídeo aqui que também pode edificar a sua fé a sua vida lembre-se de se inscrever no canal ativa o sininho das notificações clica no gostei deixe o seu comentário isso é muito importante e me ajuda muito e agora fique com Deus eu estou indo com ele também para ver